Oi, eu sou a Nathalie Scholler e eu, Aline Navarro, somos acadêmicas do curso de Fisioterapia da Universidade Federal da Avapá. E hoje começa mais um episódio da série Físio em Casa. Na série Físio em Casa desta semana, demonstraremos a vocês exercícios e orientações ergonômicas para o trabalho ou estudo em casa. Você já ouviu falar de ginástica laboral? A ginástica laboral prepara e aquece a musculatura e as articulações do nosso corpo antes, durante e após o trabalho. Conheça agora alguns desses exercícios. A ginástica preparatória são uma série de exercícios que alongam e aquecem seu corpo antes de você iniciar o seu trabalho. Então vamos começar com os alongamentos. Primeiro alongamento, vamos alongar, puxar o braço, colocar a cabeça para o outro lado. Assim a gente faz 10 segundos esse movimento, o outro lado. Trocou o lado novamente, vamos fazer duas séries desse movimento. Trocou o lado. O segundo alongamento agora é as mãos para frente. Esticou. Isso. Aqui a gente está esticando, alongando a musculatura dos braços. Agora as mãos vão dar uma volta. Esticou novamente. Ainda nessa mesma posição. Agora a gente vai jogar as mãos lá para cima. Isso. Sempre lembrando da respiração. Expirou. Soltou o ar pela boca. Na frente puxou os dedos. Isso. Bastante atenção, hein? O outro lado. E agora vamos fazer um alongamento para membros inferiores. A gente se posiciona lateralmente. Flexionando o joelho da frente e esticando de trás. Aqui nós estamos alongando as musculaturas posteriores de perna. Permanecer 10 segundos nessa posição e trocar para iniciar a parte dinâmica da coisa. Repassem os exercícios para a linha. Espero que a memória dela esteja boa para a gente começar essa nova parte. Depois de 10 segundos ela vai trocar de exercício. Vocês vão acompanhar e tentar fazer em casa também. Solta o som, DJ. Já. Depois de 10 segundos, trocou. Lembrando que os exercícios não precisam ser de alta intensidade. Porque o intuito desses exercícios são para serem realizados antes de atividades laborais. Ou seja, antes de você trabalhar ou antes de você fazer alguma outra atividade. Já trocou. Trocou. Sempre respirando. Então, apesar de baixa intensidade, os exercícios pedem muito da respiração. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau, tchau.